A nova lei dos empregados domésticos que aumentou custos trabalhistas mudou o comportamento de muitas famílias com os idosos. É verdade, no Recife, por exemplo, muita gente abandonou os cuidadores e passou a procurar asilos que ficaram lotados. A aprovação da emenda que garantiu direitos às empregadas domésticas modificou a rotina na casa de Humberto. Ele mantinha uma cuidadora que acompanhava a mãe 24 horas por dia. Dona Noilde, de 80 anos, tem falhas de memória e dificuldades de locomoção. A funcionária não tinha carteira assinada. Com medo dos gastos, resolveu demiti-la. A gente ia ter que ter um recurso maior para poder ficar com ela. A saída foi procurar uma clínica geriátrica para internar a mãe. O difícil foi achar vaga. Todas lotadas? Todas locadas. Desde que a medida foi anunciada, muitos cuidadores que trabalhavam sem registro acabaram demitidos. Foi o que aconteceu com Maria das Graças. A experiência de Maria das Graças garantiu emprego em uma clínica geriátrica. E aqui, o que não falta é trabalho. O lugar está praticamente lotado. Das 39 vagas disponíveis, restam apenas três. Dá aproximadamente 24 casas de repouso no Recife. Para uma população dessa que nós temos, é muito pouco. Nessa clínica não há mais vagas. E a saída para o problema foi buscar uma alternativa. Muitos desses pacientes passam o dia aqui, são acompanhados por profissionais e à noite voltam para casa. Tem duas casas e todas as casas estão com lista de espera. Muitos desses pacientes passam o dia, são acompanhados por profissionais e à noite voltam para casa.